Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mandulei de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu trouxe um novo vídeo para falar com vocês, queria mostrar para vocês o tamanho que tem que ser um cordão para o plumo, beleza? Hoje eu estou falando com vocês qual a utilidade de um cordão grande para o plumo, tudo bem? Por que usar um cordão maior? Se você gosta do canal VipFult, não esqueça de inscrever-se e dar um like, compartilha para me dar um crescimento do canal, comenta aí também o que eu estou conversando com vocês, tudo bem? Olha aqui pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês um cordão de um plumo. O cordão tem mais de 3 metros de comprimento. Por que tem que ser mais comprido, cordão no plumo? Porque sempre a parede da casa é mais de 3 metros de altura, entendeu? Se for um plumo de cordão muito curto, quando coloca o plumo na parede, quando a parede está alta, o plumo não dá altura. Para pegar no primeiro tijolo lá embaixo, entendeu? Aí você pode ver que desceu uns 2 metros de plumo aqui, de cordão. Ainda tem outro pedaço de cordão aqui ainda. Então o cordão do plumo tem que ser mais de 3 metros. Por que uma parede de 3 metros... Se tiver uma parede de 3 metros, o plumo tem que ser de 3 metros e meio. O cordão do plumo tem que ser de 3 metros e meio. Para poder dar altura, entendeu? Aqui ela é bem grande, pode colocar na parede bem alta. Porque o cordão do plumo não pode ser pequeno. Se o caso arrebentar, a gente vai lá e compra outro cordão. Comprou o cordão aí de uns 4 metros. Porque a parede, sempre a parede é mais de 3 metros de altura. Tem parede de mais de 3 metros de altura. 3 metros e 10 metros, entendeu? A parede de casa normal é mais de 3 metros de altura. Aqui, a parede que tem mais de 3 metros de altura. Você vê que eu coloquei o plumo aqui em cima, foi lá embaixo lá. O plumo está lá embaixo, ainda tem cordão aqui ainda. Ainda tem cordão aqui em cima ainda. Vai lá em cima na porta lá. Então o cordão tem que ser grande. Para poder dar altura na parede. Parede de 3 metros ou mais, entendeu? Aí, olha. Sempre quando for comprar um cordão, tem que ser um cordão de 4 metros de comprimento. Para poder ficar no padrão sério. Caso encontrar uma parede alta, não dá problema. Então é isso pessoal, esse é o novo vídeo que eu postei no nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, se inscrever e dar um like. Compartilha para ajudar no crescimento do canal. Comentem também quando eu estava conversando com vocês. Siga com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.